O projeto Lerangola entrou para o seu segundo ano de existência e apresentou ao público não apenas 11, mas 22 novas obras literárias. Tratam-se da coletânea de 11 clássicos da literatura angolana e um grupo de 11 obras recentes de novos autores. Este ano, o projeto Lerangola traz aos amantes da literatura 137.500 livros, sendo estes 110.000 exemplares dos 11 clássicos e 27.500 exemplares dos novos autores. Este projeto divide-se em duas partes fundamentais. A primeira é trazer ao público obras de referência da nossa literatura, dar oportunidade às novas gerações de terem acesso a essas obras. E a segunda é apoiar aquelas pessoas que gostam de escrever a terem os seus livros cá fora. Achamos que isso traz um grande input em termos da produção literária no país. Nunca antes foi feito algo dessa natureza, disponibilizar ao mesmo tempo 22 obras de grande qualidade para o nosso grande público também. Presente na cerimónia de lançamento das novas coleções, esta livreira diz que não podia ter faltado ao evento, pois a sua ausência no ano passado fez com que ficassem em dívida com os seus clientes. Andaram a procurar dos livros e todos os dias que apareciam clientes, tínhamos que dizer sempre que não tem logo o interesse de vir ver e verificar pessoalmente para ver como é que as coisas andariam, se as coisas melhoriam. E por acaso o resultado foi positivo. A segunda coleção de 11 clássicos inclui obras de autores conhecidos como Oscar Ribas, Alda Lara, Boaventura Cardoso e Roberto de Almeida, com pseudónimo de Joffre Rocha. Já a primeira coleção de 11 novos autores juntou escritores da nova geração com obras infantis, poéticas, contos, entre outros. É o conflito pessoal de um jovem que quer saber quem é, só faz angústia dessa existência com relação à sexualidade e à religião. E então, em suma, é essa vivência angolana. Tive a coragem de escrever os sonhos bordados. Os sonhos bordados estão aqui hoje. Muita gente vai ter a oportunidade de ler. Então, eu acho, sinto-me honrada não pelo nome, mas pela obra que fica, não é? E que quem sabe será lida não só por essa geração e sim por outras gerações. É importante que a sociedade, os jovens, conheçam também os jovens escritores, para que daqui a um determinado, enfim, para num futuro longínquo, as pessoas poderem dizer, não, fulano de tal, um guimbangola e outros são escritores consagrados. Alguns já os conheço porque são colegas meus. Vivemos na mesma cidade e trocamos ideias e às vezes trocamos textos para lermos uns dos outros, corrigirmos, darmos opiniões. Alguns já conheço. Mas faz-se questão de ler, sobretudo, aqueles que estão a publicar o seu primeiro livro nesse projeto. Porque o facto de terem concorrido para esse projeto e terem conseguido publicar a sua primeira obra, é porque a obra tem valores. E eu sou uma pessoa que valorizo muito o esforço, sobretudo dos jovens, que procuram fazer coisas diferentes, exteriorizar o que mais sagrado e potencial intelectual têm para dar aos outros. Vou fazer questão de ler afinco. O coordenador do projeto lançou o desafio para mais escritores enviarem as suas propostas nos próximos meses e afirma que o Lerangola pretende investir ainda mais no fomento do livro e da literatura. Para o futuro, uma das coisas que estamos a tentar fazer é apostar na formação. A escrita, como qualquer disciplina, existe também o conhecimento da técnica. E então estamos a pensar em organizar um curso, um seminário de escrita criativa, em que candidatos, sejam autores já com trabalho feito e não só, possam de alguma forma passar algum tempo a aprender técnicas de escrita, técnicas de redação, também o domínio da língua e outras que possam ajudar a melhorar a sua atividade. A primeira coletânea de 11 clássicos da literatura angolana foi levada a todas as províncias do país e chegou a ser exibida na maior feira literária da lusofonia, a Bienal Internacional de São Paulo. E assim termina esta edição do Angola Magazine, o programa que lhe mostra o novo rosto desta Angola. Se quiser voltar a ver estas e outras reportagens, faça-o pela página do Angola Magazine, no Facebook e no Youtube, através do canal Nova Angola. Fique bem e até à próxima. Fique bem e até à próxima.